Devido a uma infração de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar na tarde deste último domingo este veículo Gol Cor Prata nas proximidades do setor Costa Esmeralda. O condutor Hélio Silva, de 30 anos, foi preso e trazido à delegacia de plantão e ficará à disposição da Justiça. A PRF, na BR-153, abordou este veículo por ter cometido uma infração de trânsito na faixa de pedestres, não dando a prioridade para o pedestre que estava atravessando a faixa. A PRF foi atrás, a viatura de Honda localizou o veículo, abordando este veículo, identificou no documento, no CRLV, o indício de adulteração. Levamos para o posto da Polícia Rodoviária, após a averiguação mais detalhada, confirmou-se que o chassi do veículo havia uma ocorrência de furto e roubo para aquele chassi, onde a placa do veículo era outra. Então, confirmou-se a suspeita de que a placa desse veículo, que está nesse veículo, não é dele mesmo. É um clone de placa. Quando todo o veículo foi identificado, trata-se do Hélio, 30 anos, afirma que não sabia do ocorrido, comprou o veículo em Imperatriz, mas a versão dele começou a cair quando ele informou que teria adquirido a da proprietária do veículo. E foi constatado que isso é um inverdade e que o veículo trata-se de um veículo furtado no mês de março de 2013, na cidade de Goiânia. O veículo será entregue ao seu legítimo proprietário. Já Hélio será ouvido pelas autoridades policiais. Para criar uma pauta brincadeira da hora, Ora, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.